Música A providência, nós não podemos ser tratados como deputado de segunda categoria dessa casa Somos deputados tanto quanto O coronel Tadeu, irresponsável Não é que só de ter o nome dele Olha deputado, o coronel Tadeu veio e arrancou a placa Acabaram de quebrar a placa aqui na exposição Não vamos nos calar, não vamos nos calar Não vamos nos calar, não vamos nos calar Quem estiver vindo agora, não deixe de compartilhar, é importante compartilhar É um deputado da direita, acabou de quebrar uma placa aqui da exposição do dia da consciência negra É um ato classificado de racista Um ato racista de um deputado que quebrou Acabou de acontecer, quem estiver vindo agora compartilhe Aqui nesse corredor tinha uma exposição Tem que chamar o Depol para fazer o registro Vamos ligar para o Depol para fazer o registro Já temos que fazer a denúncia no Depol Registrar isso e levar a Gerardo também Entrar no Conselho de Ética e levar para o Presidente da Câmara agora Mas tem que fazer o registro no Depol Cadê o Depol? Já mandei chamar ele aqui na nossa frente Já mandei chamar Já mandei chamar o Depol Jandira conversa com o responsável pelo Depol Essa exposição estava autorizada Foi o deputado Damião que pediu O deputado veio aqui, arrancou da parede Se nenhuma autorização O deputado Coronel Tadeu Quebrou Arrancou da parede Uma atitude racista Violenta Arrancou tudo, jogou no chão Está quebrado, está aqui o registro É bom que o Depol registre isso Ninguém mexia, está aqui Seria bom que você registrasse Como o registro de todos os parlamentares que estão aqui Como denúncia Isso é uma denúncia, o registro Porque nós vamos entrar no Conselho de Ética Como sendo registro formal do Depol Mas precisa fazer o registro agora Como denúncia de todos nós aqui Porque não pode ser registro não Tem que ser o Depol Além disso não Além disso não É ter predação Lembrando Por favor Tem a câmera ali também As câmeras daqui que estão gravando aqui Para utilizar as câmeras daqui O presidente foi um dos convidados E ele sempre abre essa exposição Hoje ele iria se atrasar Pura e simplesmente E nós demos início Porque temos outras agendas Então como é que o Coronel pode chegar aqui Porque não foi o deputado Foi o Coronel Ou o Coronel Aqui não foi deputado não Então eu quero Nós queremos registrar isso E nós queremos Comissão de Ética O Rodrigo tem que viver isso Porque amanhã ele vai fazer isso Na turcuna Com a gente Além do crime de racismo É depredação Isso aqui é da Câmara Um painel com dados Deixar evidências Deixa registrar qual é a parede Que isso aqui caiu Onde estava Racismo é crime Deixa registrar a parede Isso aqui é da Câmara É da Câmara É bom deputado É bom deputado Joaquim já está vendo Está vendo Para quem chegou agora Acabou de acontecer Uma agressão aí Simbólica Mas muito violenta Contra o Dia da Consciência Negra Hoje foi inaugurada Uma exposição Do Dia da Consciência Negra O deputado Estão dizendo Que foi o deputado Coronel Tadeu Quebrou Quebrou aqui a charge A charge do Latuf Latuf é um grande chargista Então os deputados Estão aqui indignados Com essa ação Que está sendo classificada Está sendo classificada Como racismo Por vários deputados Deputado Vicentino Deputado Jandira Feghali Então quem estiver assistindo agora Não deixe compartilhar Foi um ato De covardia De ter arrancado Essa exposição Temos que combater Temos que combater isso Nós não temos erro Nós não temos erro Nós não temos erro Não vamos nos assustar com isso Não vamos Quebrou Ele quebrou Deputado Coronel Tadeu Deve ser essa de um Coronel Tadeu Coronel Tadeu Pessoal Pessoal Essa charge Que retrata o genocídio da população negra no Brasil Mostra a realidade Da violência policial Do racismo Nós soubemos A confirmação De que a menina Agatha Foi assassinada No Rio de Janeiro Por um disparo De uma arma De uma polícia De policial Militado Isso aqui É para demonstrar Como que essa violência Precisa ser superada É uma denúncia Não adianta quebrar essa placa Que essa violência Não vai acabar assim É com política pública É com enfrentamento ao racismo É com fortalecimento De parlamentares negros No Congresso Nacional Nós repudiamos essa violência O nome que estão trazendo aqui É do deputado Coronel Tadeu Essa agressão violenta A prova dessa agressão Está no chão Então eles quebraram a charge É uma iniciativa de pura Atentado à liberdade de expressão Vários deputados estão muito dignados Quem estiver vendo agora A informação do momento Então não deixe de compartilhar Essa live A gente está tentando mostrar A informação do momento Essa charge foi Quebrada aqui Um pouco mais cedo As informações Foi o deputado Coronel Tadeu São imagens horríveis Do tempo que a gente está vivendo O autoritarismo Aqui na Câmara dos Deputados No dia Que antecede O dia da consciência negra E lá Aqui está melhor Aqui pega assim Aqui é melhor A gente está isolada A gente está passando A gente está passando A gente está passando A gente está passando o que aconteceu. Está batendo um ato de abertura da exposição, da manhã ao dia da consciência negra. Então, além da homenagem às várias expressões negras do Brasil, da arte, da luta, da história do Brasil, havia uma parte também dessa exposição que era denunciando o genocídio da população negra, todos os crimes contra a população negra, inclusive os crimes do Rio de Janeiro, as crianças, os jovens, os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O deputado Coronel Tadeu passou, quebrou, jogou no chão parte dessa exposição que estava autorizada pela grama, numa expressão clara de racismo, de agressão não só aos negros, às negras, mas também uma agressão ao patrimônio. Essa exposição está aqui, está no chão, será cercana, vamos fazer a denúncia agora no Depaulo, Departamento de Polícia da Câmara, vamos fazer o registro aqui na CPJ da Câmara, que obviamente daremos entrada no Conselho de Ética, que além da quebra de decoro, ele cometeu um crime, que é o crime de racismo, que é o crime inafiançável no Brasil, que está aqui, eles vão cercar na área, ou seja, isso foi feito, será feito agora, ou normalmente, na formação da casa, para que isso não só sirva de exemplo, mas que a gente também evite que novas ações desse tipo não. Pois é, essa expressão do racismo no Brasil, ela é muito mais forte do que a gente imagina. o deputado, que é agente de segurança pública, faz isso, é uma exposição que estava sendo aberta, autorizada pela Casa, que teria a presença do Brasil da Câmara, uma exposição que exorta a presença de pessoas incríveis na história do Brasil, que são negras, desde o momento inicial da história do Brasil, até artistas, mulheres do campo da arte, cantoras, artistas de todas as áreas, homens também, mas também de uma parte que denuncia o genocídio da população negra, inclusive no meu estado, crianças, jovens, trabalhadoras e trabalhadores, que vêm morrendo, seja pela desigualdade, seja pela violência institucional também, aliás, morrem de um lado os trabalhadores e do outro, inclusive os policiais, que também na maioria da defesa dele. Essa exposição estava aqui e o deputado coronel Tadeu passou e arrancou, numa clara atitude racista. Então, arrancou, quebrou, jogou no chão, uma atitude violenta, agressiva, típica de quem não consegue tolerar as diferenças e respeitar a expressão de uma opinião que pode ser diferente também. Então, ele cometeu vários crimes, o crime da intolerância, o crime do preconceito, o crime de racismo, quem não afiançava no Brasil, ainda quebrou o deputado. Então, nós fizemos o registro, vamos fazer, além de entrar no Conselho de Ética, porque é preciso que tenha responsabilização e punição sobre essas coisas. ... O deputado genitinho da Feghali explicando o que aconteceu, aqui é o corredor das exposições que leva ao plenário da Câmara dos Deputados. O deputado Coronel Tadeu passou aqui e quebrou uma ex-charge do deputado, do chargista Latouf. Escuta mais o agendido da Fregalha. Então, a informação do momento, a gente está direto aqui da Câmara dos Deputados, onde teve um ataque, um ataque que pode ser considerado terrorista, pelo deputado Coronel Tadeu, que quebrou uma charge que estava aqui nessa exposição, foi aprovada pela Câmara. Então, foi uma atitude extremista de um deputado que já segue essa linha, mas que, infelizmente, não respeita a diversidade da Câmara dos Deputados, não respeita nem o dia da consciência negra. Ele quebrou essa charge, charge do Latoufo. Então, quem estiver assistindo agora, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque a gente tem que denunciar um crime desse, um crime tão inaceitável no dia, que antecede o dia da consciência negra. A gente estava bem aqui perto, onde a deputada Benedita da Silva fazia a inauguração, falava da situação dessa exposição, mas o deputado, de forma totalmente intransigente, totalmente agressiva, destruiu a charge. É uma coisa criminosa, é uma coisa inaceitável, que, infelizmente, a gente convive aqui nesses tempos na Câmara dos Deputados. A deputada Jandira Figalho fez a denúncia, agora, aí o momento, a informação do momento aí. Aqui no corredor das exposições, a gente se tem essa informação horrível aí, uma charge quebrada pelo deputado Coronel Tadeu. Comportamento totalmente incompatível com a atividade parlamentar, totalmente incompatível com a maioria negra, que compõe a nossa demografia, a sociedade brasileira, menosprezando também a luta do povo negro no dia que antecede o dia da consciência negra. É uma coisa lamentável, essa exposição estava linda, realmente vai ficar marcado aí esse ato de intolerância no dia da consciência negra. É um ato, assim, que marca aí os dias que a gente está vivendo aí recentemente. Então, assim, o Depol registrou e a deputada Jandira Figalho já anunciou que vai dar entrada no Conselho de Ética por conta desse comportamento incompatível com a atividade parlamentar. O deputado Coronel Tadeu, a gente chegou a esbarrar nele aqui, ele estava saindo logo após ter cometido esse ato de violência simbólica, de violência, ao dia da consciência negra. Então, a gente está aqui cobrindo esse ato do deputado Coronel Tadeu. Esses dois são funcionários do Depol, estão também acompanhando, que isolaram a área aí porque também estão querendo preservar a prova do feito aí pelo deputado. Então, era uma arte aí contra o genocídio da população negra. E os números confirmam, não só de pesquisa, mas também os números da polícia confirmam o que diz essa charge. Felizmente, a população negra ainda é muito alvo da violência policial. Então, essa ação criminosa do deputado Coronel Tadeu não tem base, não pode ser aceitável numa democracia. Então, a gente vai denunciar, a deputada Jandira Feghalen avisou que vai dar entrada no Conselho de Ética porque, factualmente, ele desrespeitou a ética parlamentar, não está de acordo com o decoro aqui da Câmara dos Deputados. Essa charge de 2015, do Latuf, que é um grande chargista, inclusive esteve recentemente aqui na Câmara, é um artista aí que comunica a resistência dos povos. Então, assim, é uma coisa que, sinceramente, em anos aqui na Câmara, nunca vi uma violência desse tipo aqui no Corredor das Exposições que foi atacado aqui diretamente por esse extremismo de direita aqui de um deputado que, infelizmente, representa essa ascensão aí da extrema-direita, que flerta, sim, com o fascismo, com o neofascismo, flerta, sim, com o tipo de duetos nazistas. É lamentável. É um palhaço, realmente, que faz esse tipo de coisa, desrespeitando aí a casa do Legislativo. Quem está chegando agora, só para explicar, é um deputado, né, de forma quase criminosa, quebrou aí uma placa aqui no Salão das Exposições, né, na verdade, ocorre do túnel das exposições, onde sempre tem exposições, agora estava acontecendo uma exposição do Dia da Conhecência Negra, com várias artes, com vários grupos, né, falando do Estatuto da Igualdade Racial, falando da inclusão da população negra nas universidades. Olha, essa exposição que foi atacada, né, por esse deputado, né, ascensão e queda do Ministério dos Negros, falando aí também da CEPI. Então, essa exposição foi aprovada pela Câmara dos Deputados, ela estava totalmente formalizada. Mas, infelizmente, um deputado extremista de direita fez essa soma criminosa aqui dentro da Câmara dos Deputados. A gente vê aí vários líderes aqui, o próprio Lázaro Ramos, a mãe Estela de Oxóssi, né, a grande liderança baiana, que era da Academia Brasileira de Letras, também a grande teórica, formuladora aí, Conceição Evaristo. Então, essa exposição era formada por pessoas fortes, como a Elza Soares, né, que está já há tanto tempo, mas parece que está no auge da sua carreira. Então, a Elza Soares também estava nessa exposição. É preta rara, né, mais jovem, já representando também as mulheres negras aí no Dia da Conhecência Negra. Então, assim, a gente vê aí representado realmente a cultura do nosso país no Dia da Conhecência Negra. E, infelizmente, a Câmara dos Deputados dá uma prova de que não está à altura da população brasileira, na sua diversidade, nas suas identidades, né. Então, se fala do movimento negro unificado, movimento aí tradicional do movimento negro brasileiro, o legado dos zumbidos palmares, né, Ganga Zumba, a Carta do Povo, foi a Constituição Federal que teve alguns avanços aí marcando a atuação da deputada Benedita da Silva, que também estava aqui participando e também denunciando esse ato que flerta com o fascismo, né, infelizmente desse deputado que não respeita aí a consciência negra. E nessa exposição tinha uma charge que foi destruída por um deputado que não respeita a casa do povo brasileiro, um deputado que flerta aí com o fascismo, né. Então, muito lamentável. Aqui a marcha de 1965, a marcha zumbi, mais de 30 mil pessoas. A gente está passando nessa exposição que foi atacada, segundo fontes aí, pelo deputado Coronel Tadeu, né, que representa o sistema de direita criminoso, que infelizmente também está aqui dentro da Câmara dos Deputados. Aí o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, também marcado aqui nessa exposição, que foi atacada violentamente no ato de manifesto racismo aqui na Câmara dos Deputados, né. Então, tomara que ele pague, porque ele tem que pagar realmente um exagero, é um desrespeito. Aí também a filha de Dandado. A gente vai chegando aqui onde agora virou mais um monumento aí da exposição, que é um ataque à consciência negra, no dia antes, no dia anterior à consciência negra. Ele deixa marcado como essa direita é intolerante, é desrespeitosa, é violenta. Então, assim, essa fita, né, esse unifila que cerca aí essa charge que foi quebrada, realmente representa aí como a nossa direita, como parte desse parlamento, trata a questão da igualdade racial, é um vandalismo, né, realizado pela extrema direita brasileira, né, que não está acostumada e nem está disposta a conviver em democracia, né. Então, está aí marcado aí a imagem do extremismo que se manifesta aqui na Câmara dos Deputados, um dia antes da consciência negra, né. Então, um deputado que se sente legitimado a atacar, né, uma exposição aprovada aí pela Câmara dos Deputados, realmente, né, qual o controle que esse cara tem para ter porte de arma. Então, é uma coisa que ele deve ser punido, né, pela própria, é, por estar aí ligado à baldurde, à bagunça e ao desrespeito à consciência negra aqui na Câmara dos Deputados, né. Esse que é o corredor das exposições, o túnel, né, o túnel das exposições e que foi atacado no dia de hoje. A gente está denunciando, a deputada Jandira Feghali denunciou e disse que vai dar entrada no Conselho de Ética e tem provas, né, abundantes desse ato criminoso no dia que antecede o dia da consciência negra. Então, é isso, gente. Quem estiver vendo aí, compartilha. A gente conseguiu fazer esse live desde o início da confusão. Quase que os deputados entraram na via de fato, porque o excesso do deputado Coronel Tadeu realmente foi inaceitável, né. Ele foi covarde, fez isso e saiu correndo, né. Então, é um pouco o legado dessa extrema-direita aí que não respeita a democracia. Quem estiver vendo aí, a gente vai continuar acompanhando. A gente estava, não muito longe daqui, filmando uma fala da deputada Benedita da Silva, deputada do PT do Rio de Janeiro, que denunciava, né, já esse avanço aí da intolerância. Mas a gente não esperava que esse comportamento fascista, infelizmente, adentrasse aqui a Câmara dos Deputados, né. Mas a gente vai denunciar, a gente sabe que a luta vai ser longa e essa exposição, infelizmente, vai ser lembrada, né, como também um ato da extrema-direita aí que não respeita a democracia no Brasil. A resistência já dura séculos, né, a resistência do povo negro. Infelizmente, esse congresso não está à altura do povo que ele deveria representar, né. E um ato como esse, um ato de extremismo, né, como esse, realmente deixa maculada a história desse parlamento, né. Que, infelizmente, não está à altura desses ícones aí, Mano Brau, os Racionais MCs, Luiz Melodia, que acabou de falecer não tem muito tempo, Sandra de Sá, o grande Chico César, né. Então, infelizmente, esse parlamento não está à altura desses ícones que estão representados aí nessa exposição. E isso está provado nessa charge que foi destruída num comportamento aí inaceitável da extrema-direita brasileira, essa extrema-direita.